Maria. Diga. Você viu a balança? Eu não vi balança hoje. Veio boa? Pela sua cara, nem tanto. Deixa eu olhar ela. Não é questão de ser que veio boa. É pelo que falam, é pelas previsões. Tem uma senhora chamada Gabriela Faria, da tendência de consultoria. Eu falo logo o nome porque é puto que tava lá no broadcast. Essa senhora, Gabriela Faria, ela bebeu alguma coisa antes da entrevista lá no broadcast. Ela tá prevendo aí um superávit pra 24 de 85 bi. E ela disse que a culpa da balança comercial não ter performado melhor é por conta da soja. Porque a safra tá muito ruim esse ano. Muito provavelmente essa era uma vendedora de susto que dizia que o Brasil ia ter desabastecimento. Eu não sei. Essas pessoas bebem alguma coisa durante o serviço e vão falar publicamente. É muito difícil. complicado. Enfim, só pra dar uma satisfação. E a tendência é uma consultoria muito séria. Muito séria. É muito séria, Mari. Ela não pode falar um trem desse. Não tem como. Bom, enfim. Porque no seu entendimento ela não foi tão ruim assim. A gente teve uma boa safra. Exato, Mari. Veja, a gente tá acabando de colher a soja. Acabou de sair a notícia aqui agora lá no Economática de que no Rio Grande do Sul agora se encerrou a colheita. Falta muito pouca coisa pra conclusão de números e etc. A verdade é que já era anunciado o Elminho. Nós sabíamos. Não é surpresa pra ninguém. Nós só não saberíamos qual seria o tamanho da quebra. Mas não teríamos desabastecimento. Se quebrou 15 milhões 20 milhões depois de uma safra recorde você falar que a balança comercial não performou por conta de que a safra da soja é menor de novo. As pessoas não... Olha tem aquele slogan, né? Se beber não dirija. Tem que fazer outro. Se beber não publique nota em agência de notícia. faz bem pro coração faz bem pro currículo vitai. Não faça isso. Então assim, essa senhora tá dizendo aí que... Enfim, acho que não veio ruim. Sempre pode melhorar. Já diz meu sogro sempre pode. É bom, mas sempre pode melhorar. Lógico. O café o café não é que seja uma surpresa mas a notícia é muito positiva pro café, é muito positiva pro boi pro mercado de carne vermelha como um todo e o... Antes de ir embora era só fazer meu jabá aqui criamos o grupo TC Agro dentro da Station não deixe de curtir. Quem tá fora, quem tá aí no YouTube é de graça. Vai lá pra gente resenhar, discute ciclo enfim e eu acabei de colocar lá o nosso relatório aqui do TC sobre... Com todos os dados da balança comercial. Então não deixe de aparecer por lá e dar uma olhadinha. É isso Patrick, Mari, obrigado pelo espaço um bom finalzinho de sessão a todos e 24 por 7 eu tô aqui qualquer dúvida é só chamar. Combinado, Rodrigo. Até amanhã. Hello! Você vê, Patrick, só aqui você tem esse tipo de opinião. É só aqui mesmo. Entendeu? Aqui é a raiz mesmo, Mari. É isso, ué. Eu sou suspeita. Nós não temos medo. Entendeu? Não. Sabe por quê? Porque a gente respeita todo mundo respeita as opiniões e a gente não deve nada pra ninguém. Então vamos falar o que a gente quer. Bom. E aí, que dia, hein? Que dia, né, Mari? Mas assim, é bem da verdade que não mudou muita coisa não, né? Vamos ser honestos. Não mudou? É, então, é o que eu tava falando pra eles mais cedo. A minha surpresa... Sim, surpresa. Eu acho que hoje é o evento do Banco Central Europeu cortando juros. Então você, de fato, marcou, começou o processo de afrouxamento monetário nas economias desenvolvidas. Só que isso não significa, por exemplo, que o Banco Central Europeu vai cortar na próxima reunião. Pelo contrário, você tem mais dúvidas à frente do que você tinha pra decisão de hoje. Então talvez ele só corte mais uma, duas vezes nesse ano. Então você não tem um cenário assim, né? Mas começou. Eu acho que isso ajuda a ideia de que os países desenvolvidos estão, né? Os Estados Unidos, principalmente, estão mais próximos de começar a cortar. Então eu até achava que ia cair no... Subir no boato, cair no fato, mas ainda tinha um movimento aí por vir. Agora vamos ver o payroll de amanhã. Acho que o payroll é que vai ser o X da questão aí. É. Bom, vamos passar aqui para os nossos papelitos, né? Bora. Bem, em primeiro lugar, a gente tem aí LocalWeb, né? LocalWeb como a maior alta do IBOV hoje, tá? Subindo 6,22. Acredito que tenham papéis que são listados que estão subindo mais, tá, pessoal? Mas aqui eu passo só pela lista de ativos que compõem a carteira teórica do Ibovespa, tá bom? Então, o que é o nosso cenário aqui em LocalWeb? A gente vem aguardando há semanas, né? Ele testar essa região dos R$3,70, R$3,00, tá? E ao que tudo indica, ele está seguindo essa movimentação para lá. Sem muitas novidades, a gente tem aqui uma nova região de resistência dos R$4,80, R$4,90, tá? Que a gente pode ver um repique até esse ponto, mas, na minha singela opinião, não muda muito e eu não vejo muita simetria em tomar risco em LocalWeb nesses níveis, já que a gente tem um ponto muito mais interessante logo abaixo. Então, para mim, não fazer nada, tá? MRV. MRV já está pagando a nossa operação aqui da região de R$6,86, né? Até R$6,60 ali. O que a gente precisa ver em MRV agora? Aquela mesma historinha de sempre. os R$7,76 serem rompidos para que a gente veja uma perna abrindo em direção ao rompimento inicialmente teste e logo em seguida em direção ao rompimento do R$8,50. Peraí, turma, que eu tive um probleminha técnico aqui que o Richard acabou de me falar que não está aparecendo os valores na minha tela. Calma aí. Peraí, não está mesmo. O Franguito. O Franguito me chamou aqui. Nossa, vê, está me chamando. O Frango está armando uma para mim. Ah, vocês estão aí apontando. Olha lá, sabia, voltou. Pronto, era o Frango que subiu minha tela errada. Você compartilha a tela, eu só clico. Mais uma vez o Frango estragando as coisas. Que ótimo, Frango. Bom, então, cenário de MRV traçado. A única coisa que eu acho que a gente tem que ter cuidado em MRV é o seguinte. Ela pode parar aqui nesse ponto que ela parou? Pode. É uma região válida aqui do gráfico semanal. Mas a gente tem uma outra lá embaixo também muito válida. O que é importante da gente falar é o seguinte, Mari. Se a gente ver MRV vindo romper aqui o 7 com o 70, que está com cara, e logo em seguida ele ir testar os 8 e 80, muito improvavelmente ele vai voltar nesses 5 e 60. Então, a operação que já está em andamento aí, eu tenho uma visão positiva e autista para os próximos dias de MRV. Agradecer o cabeludo aqui. Bom, passando para a terceira maior alta, Cogna Educação. Cogna Educação. Bom, Cogna veio beliscar aqui ontem nos 1,82, que é a nossa região do semanal que a gente tem marcado, que é basicamente a mínima histórica de Cogna. Ou seja, é basicamente agora, né? Ou vai ou racha. Bom, o bom ponto é o seguinte, que se ela for a partir de agora, ela tem um espaço aí para subir 20% tranquilamente até a região dos 2,20. Mas lembrem-se, o jogo de Cogna está no rompimento dos 2,40. Rompendo os 2,40, muito possivelmente, a gente vai testar o 2,90. E aí, esse patamar de 1 real, você esquece, que pode ser que a gente não veja mais a Cogna voltar para esses níveis. Beleza? Bom, passando aqui para as maiores baixas, a gente tem Braskem. Bom, Braskem vem ignorando várias regiões, né? Mas chegou agora na mesma situação, não na mesma, mas numa situação parecida com a de Cogna. Estamos testando um suporte muito forte do semanal, tá? É Braskem, pessoal, ela tem, inerente a ela, né? O maior disse-me-disse, o maior fuchico, o maior que a Mari deve escutar chegando em casa, né? Os piquititos falando Mãe, fulano falou isso de mim na escola. Então, galera, Braskem tem isso, mas tem isso sobre o quê? Sobre a tal da venda dela. Desde que eu me entendo por gente que eu tô na bolsa de valores, a Braskem vai ser vendida. E os movimentos dela, quase sempre quando o movimento puxa alta é que aparece um novo interessado, um novo comprador e ele realiza à medida que o novo comprador vai querer ir embora, né? Isso é assim, então é um papel de muito, muito evento, tá? Volatilidade muito alta e que a gente vendo com força compradora entrando nessa região aí, então vamos lá, a compra no fechamento de hoje, ela garante pra gente um stop pra quem não quer assumir muito, pra quem é mais cagão, assim, um stop de 7%, pra quem quer tomar risco mesmo, e acredita e cara, vou cair pra dentro, tá? Tem que assumir um stop aí de 12%, mais ou menos, tá? E bem, o que que acontece? É, pra qual alvo a gente teria isso? Inicialmente, 24%, então mesmo no pior dos cenários, a gente teria uma operação 2 pra 1, né? e nos melhores, se quiser botar o stop mais curtinho, 6%, a gente tem aí uma operação de 3, 4 pra 1, né? Ou seja, ganhando 4 vezes o que a gente arriscar nesta operação, beleza? Bom, o que que eu acho que a gente deveria ficar atento em Braskem? A gente deveria ficar atento no seguinte, se a gente ver Braskem testando essa região de 17 e vindo perder essa região de 15, que me preocupa um pouco, Mari, porque vamos lá. E aí vai lá, 1, 2, 3, 1 não conta, né? A primeira não conta porque foi a que originou. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 testes no gráfico semanal e nenhum deles conseguiu romper os 39 com 40 que era o ponto importante. Ih, meu Deus, não está desenhando na tela. Caramba. Deixa eu desenhar aqui de novo porque isso é importante. A gente tem a região do suporte aqui. Mas deu para entender perfeitamente o que você falou. O que que é o ponto? A gente tem um teste aquele primeiro não vale? Não, porque ele que originou o suporte, né? Mas logo depois você não tem o teste, ó. Não, 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 não. Esse segundo, né? Não considera isso não porque a perna de impulsão veio depois dele. Então, veio essa perna de impulsão e a gente teve 1, 2, 3, 4, 5. Estamos no sexto teste e nenhum desses testes foi forte o suficiente, capaz de romper o topo que precisava ser rompido. Então, o que que tem que estar atento? Que se Braskem não se suportar nessa região, né? Não conseguir se manter acima desses 15 com 80, tá? Estamos falando de ver Braskem próximo lá na mínima do COVID, COVID? 2021, 2020, exato. Mínima do COVID. Uhum. Tá? Então, tem que ficar atento aí com isso em Braskem, beleza? Bom, passando agora para Copasa, eu queria dizer que não sei o que que eles andam fazendo, mas a minha água da torneira aqui de casa tá saindo com muito cheiro de cloro. Acho que isso não é um bom sinal, tá ficando desconfortável isso já, tá? Então, essa é a minha leitura fundamentalista de Copasa. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Cuidado, hein, senão vai ficar sem água. Eu não acompanho a empresa, tá? Mas ela vem numa movimentação de alta, né? Desde o ano passado, aí, e esse ano acaba que ela tá um pouco consolidada. Se a gente cai para o gráfico diário, tá? A consolidação aqui fica mais nítida ainda. Então, estamos falando de um ativo que ao longo desse ano tá tradando entre 18,30 e 21,20, tá bom? Bem, o que que eu, Patrick, ficaria de olho? Eu aguardaria o rompimento para algum dos dois lados. então, ou ele rompe para cima e volta para a gente poder tentar pegar, tá? Ou, ele rompe para baixo e ele vem até patamares de 15 e 21 para a gente tentar pegar inicialmente um repique, tá? Mas que pode se tornar, afinal, no tempo gráfico maior é o que pede, né? A continuação da alta para seguir sentido o rompimento da máxima histórica, tá bom? Então, são basicamente esses dois cenários que eu vejo aqui em Copasa. Não compraria agora, mas, quem sabe, a gente vê esse ativo aí na casa dos 15 reais se eles continuarem colocando cloro de forma exagerada na minha torneira. Bom, passando agora para o último lugar das quedas, muito fofo, né, Mari? A terceira maior queda do Ibov caiu só 0,88 hoje, olha que legal isso, né? Parece que a gente já tem um país de primeiro mundo. É? O dia hoje foi. É, e aí, quem que a gente tem, né? Sabesp, caindo aí esses 0,88%, tá? Que eu acho que não tem que preocupar absolutamente nada. Por quê? Porque a trajetória dela, para mim, ainda segue de ir romper a máxima histórica lá nos 88. Eu comentei que comprar no 72 não é lá o melhor cenário para mim, porque ainda está muito alto. Mas ativos como Sabesp, eu sempre bato nessa tecla, que tem uma tendência muito forte, às vezes eles não voltam para corrigir. E olha que curioso, né? Se a gente olha aqui pelo gráfico diário, a gente vê Sabesp hoje voltando para cima da média móvel de 9 e para cima da média móvel de 21 períodos. Então, pode ser que ela consiga se sustentar acima dessas médias e continue a movimentação dela, beleza? Passando para os nossos pedidos agora, a gente tem Tasa, o revólver. E eu queria fazer um comentário aqui, Mário, para dar uma descontraídazinha, que é o seguinte, hoje na minha participação da TC News, a gente estava vendo uns vídeos ontem, não sei se chegou a ver, do Nicolas Ferreira quase caindo na porrada com o Janones na votação ontem, e eu acho que o pessoal está dando destaque demais para o Janones e para o Nicolas Ferreira e o verdadeiro protagonista daquela sessão foi o Pablo Marçal. Por quê? Pablo Marçal ele está aí na corrida da candidatura para a prefeitura de São Paulo, só que eu acho que, assim, eu não, eu não, eu não, estou aqui para falar se o cara é bom, boa ou má pessoa, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, ele nunca esteve envolvido na política, não estou falando que ele está entrando por questão de marketing nem nada, só que, gente, não dá para negar que o cara ele é ele é uma figura icônica, ele estava lá no debate, e aí por isso que eu lembrei falando de Taurus, ele estava lá conversando com os deputados, os deputados todos pedindo foto para ele, primeiro ponto, e aí ele mostra que ele está dentro da votação do plenário com um broche, Mari, com um fuzil AK-47 falando que se ele for eleito, ele vai lutar para que todo mundo possa se defender e etc. Gente, falar que um cara desse não tem pelo menos coragem é loucura. É um grande marqueteiro, muito habilidoso. Muito. E outra, eu estava conversando com um amigo meu, eu quero ver se ele realmente entrar e etc. Ele num debate com o Boulos, porque se tem uma coisa que ele é treinado é para rebater as outras pessoas. Isso. No debate, acho que ele vai tirar de lá, de letra. Às vezes o Boulos não vai ao debate, se ele fizer o cálculo pode ser... Bom, pessoal, o que acontece com o Tasa? Ela vem aí numa movimentação de queda no semanal e é bem factível que a gente venha ver esse ativo lá na região dos R$6,60, R$7,50. R$7,50. Eu aguardaria aí, não acho... Tem a simetria para comprar Taurus aqui? Tem, beleza. Você pode comprar ela aqui com um stop de 3%, por exemplo. Mas, cara, a chance de você ser estopada é gigante. Está tudo empicando para baixo, entendeu? Mas é uma região do suporte? É uma região do suporte. Agora, no contexto, para mim, não faz sentido comprar Tasa aí nesse ponto, tá? Principalmente porque no governo atual a gente vai ter muito burburinho. Na verdade, não é burburinho, né? Eu acho que a realização que a gente viu de Taurus já é um sofrimento aí do governo PT em negar todas as armas e impedir o acesso da população. Apesar da Taurus ter grande parte da receita dela para o exterior, né? Se pressiona. Então, não sei, não me apetece muito uma Taurus hoje, não, tá? Próximo pedido, Ultrapar. Bom, Ultrapar, eu gosto do que vejo aqui, tá? Esse topo rompido no semanal é muito importante e o mais interessante para mim é que pode ser que a gente veja Ultrapar vindo negociar aqui nos R$20, R$19,50 e quem sabe um pouco mais abaixo nos R$18,00, R$17,00. Para mim, são regiões de suporte muito interessantes e que a gente tem que estar de olho para comprar Ultrapar. Pelo gráfico diário, para mim, é muito ruído, não tem muito o que fazer, né? Todas as médias embicadas para baixo, se a gente olha pelo semanal, o cenário é o mesmo, mas, curiosamente, a média móvel de R$200,00 está passando nos R$17,00. Então, olha aí, mais uma prova que uma análise técnica bem feita, ela é bem feita usando qualquer tipo de operacional, usando a linha de costura que o Juliér brinca das médias, brinca das médias, não usando nada, acaba, os pontos bons são bons em todas as formas de operar, tá? Então, fiquem de olho aí nos R$19,00, R$18,00, R$17,00, já é interessante a gente começar a olhar Ultrapar, tá bom? Partindo para o pedido do meu querido amigo José Gomes, Rail 3, Rumo, olha aqui, José, Rumo, eu tinha marcado que ela estava consolidada nessa região e que não era mais interessante ficar trabalhando com compras nessa região do R$20,00. E aí, o que ele fez? Ele estopou todo mundo que estava comprado nesse ponto, veio até o R$19,00, que era o nosso ponto de entrada e agora ele segue aí com R$5,30 de alta, tá? Então, ele tem um stop de 2% e a expectativa é que ele vá testar os R$21,50. O José falou comigo que ele queria comprar Rail, né? José, se você quiser comprar Rail e estiver disposto a assumir um stop de 7%, tá? Se Rail vier, Rumo, vier a se segurar nesse patamar, você vai estar riscando 7% para um potencial alvo de 17%. Eu confesso que não é lá o melhor risco retorno. Agora, o que eu posso te dizer é, se você vê Rumo rompendo o R$21,50, então vamos lá. A gente vê Rumo rompendo R$21,50 e voltando para a região de R$22,00, eu vejo uma compra muito mais segura com um stop muito mais barato. Então, se fosse para comprar Rumo, eu aguardaria algo como isso daí, tá bom? A Ana Lindoso pediu Bepan, vamos ver, ela me pediu esses dias, vamos ver se mudou alguma coisa em Bepan, né? Bom, aí ó, o Ana, o que eu comentei? A gente tinha falado aqui da região de R$8,80, entrou a força compradora. O que a gente precisa ver acontecer agora? A gente precisa ver inicialmente o rompimento dos R$9,28, porque romper os R$9,28, a gente vai estar esperando uma movimentação como esta daqui ó, para seguir rumo aos R$10,30 lá de cima, beleza? O Daniel pediu para olhar Dexco, 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 com X, né, Patrick? Dexco 3, Bom, a mesma coisa, havíamos marcado a região de R$6,80, entrou a força compradora agora, e aí qual o primeiro alvo de Dexco nessa alta? A região de R$7,40. Chegando no R$7,40, a gente tem que esperar o rompimento dos R$8,00, e aí pullbacks que acontecerem depois serão oportunidades para a gente poder comprar. Você está vendo, Mari, quando às vezes o cenário realinha, todos os ativos estão meio que batendo no suporte e depois eles começam a andar? Tem uma, vamos dizer assim, uma escola do mercado financeiro, da análise técnica, tá? Que ela diz que isso tudo não é por acaso. Eu em parte acredito, em parte não, tá? Mas por que que ela diz que não é por acaso? Porque é quem acredita que o mercado ele é 100% movido por algoritmos. Então tudo, só que aí é uma teoria muito mirabolante, que aí é tipo bancos centrais, juros, moedas, empresas, índices, tudo é correlacionado e é movido por algoritmos, não só um, vários, né? E que por isso que às vezes os cenários costumam casar com tudo, né? Não sei até que ponto eu acredito nisso, mas é uma teoria que o pessoal comenta. Eu particularmente acredito muito, não acho que 100% dos preços acabam, né? Essa é a explicação, mas eu acho que principalmente à medida que passam os anos que a gente vai tendo mais tecnologia, mais tecnologia, isso é mais verdadeiro e isso torna também os movimentos mais complicados, porque às vezes você pode ter um movimento de queda muito grande, você leva todo mundo junto, você não consegue, que é o que eu brinco, né? Você não tira da tomada, não vai adiantar em nada, né? Bom, e por último o pedido da Ana, Bemob. Bemob, Ana, não mudou nada desde a última vez, tá? Ela tá chegando, que no caso foi ontem, né? Ela tá chegando no topo desse triângulo aqui e a gente tem que esperar o rompimento. A natureza é romper? Não, a natureza é bater e voltar. agora, se ela romper, vai ser bom, porque a gente vai ter uma nova referência pra poder trabalhar, tá bom, Ana? Então, por enquanto, não vejo nada de interessante em Bemobis ainda. E agora... eu vou ficar acompanhando com você que eu quero saber qual é a saída desse triângulo aí. E agora vamos para nossos patinhos feios, os índices. E tchararã! Eles estão bonitos hoje. Eu tenho que ir pra compartilhar a tela de novo. O Franguito, libera aí de novo. Eu sabia, ele tá impossível hoje. Não, pelo menos agora ele foi rápido. Bom... Ele tá mostrando os números de novo. Por que que tá cortando o número? É a sua resolução, meu. Vamos lá. Tenta diminuir. Você não consegue diminuir a minha tela, não? Partilhar tela. Ecrã inteiro. Tenta mais uma vez. Amanhã é sexta. Amanhã não tem fechamento, né? Amanhã é curto dos investidores. Semana que vem eu vou ficar lá sentado do lado dele e daí eu... Bom, compartilhei a janela aí. Agora deu. Ah, é porque eu tô no monitor maior, é por isso. Mal, galera. Foi mal. Amanhã eu corrijo. É, bom... Mas ele falou antes do que você falou isso, ele nem percebeu. Não fala nada. Ah, é? Ó, nosso Ibov, o que que acontece, tá? É... O Valderi já deu uma olhada em Braskem, tá bom? É... Só voltar um pouquinho a live aí. Bom, nosso Ibov, Mari, rompeu aquele trânsito. topo que a gente precisava. Então, agora, o que que acontece? Se, por acaso, a gente vê o Ibov retornar nessas regiões de mínimas aqui, ó, 121, a compra é válida. Não é pra pensar, putz, devolveu tudo. Não. Agora a gente vai comprar num ponto bom. Com uma certeza. Porque ele rompeu um topo. Então, o que que ela... Tava brincando, né, com o Júlio. O Júlio falou, onde é que nós vamos armar a pescaria amanhã? Ou seja, se der uma vol nesse payroll aí, a gente tem que arrumar algum lugar. E aí eu já trago o gráfico do mini índice, tá? A gente tem que arrumar algum lugar abaixo aqui desse 122,500, que eu já tenho alguns lugares pelo gráfico de 15 minutos, mas eu vou compartilhar eles só dentro do TC pra quem tá lá, né, pelo estudo de mercado, que dá pra gente tentar deixar umas ordens lá pra ser a volatilidade do payroll pegar a gente, né, a gente vai tá muito bem comprado. Então, o cenário do mini índice acaba sendo o mesmo, tá bom? A gente tem aqui, só que, óbvio, com valores diferentes, né, mas a gente tem aqui a região do 121,500, sendo uma região muito interessante pra gente ficar de olho, tá? A gente tá numa região de suporte, estamos, mas esse rompimento do 129, principalmente, 122,900, e principalmente a gente fechando acima dele, é pra mim extremamente positivo, tá? E aí, pra mim, o índice, ele abre um caminho tranquilo de correção até os 125 mil, 125 mil e 700, tá? Então, é bom, acho que a gente vai ter um alívio aí nos próximos dias. Quando que o Patrick vai chegar aqui com cara de bosta? né? E falar, galera, deu errado. Simples. Quando a gente vier testar os 121,600 e a mesma força compradora que entrou hoje não entrar mais. Por qual motivo? Payroll ruim, o governo abriu a boca e falou alguma porcaria, né? Algum tom mais duro ainda do que a gente já tá tendo do nosso banco central. E aí, a gente vai em direção ao rompimento dos 121,100. Beleza? Doletinha, que é o que eu falei ontem, Mari? Ninguém compra Toyota Corolla a 5,30. Vendi dólar no 5,318 hoje, Mari. Na máxima do dia. Nice. Bom, e aí, pessoal? É isso. Mudou alguma coisa na tendência? Absolutamente nada. É pra continuar subindo. Inclusive, a gente tá numa região de suporte. Eu compro nessa região de suporte, ainda acho muito alto. Tá? Ainda acho muito alto. Ainda acho muito alto. Mas, a gente tem um detalhezinho aqui, Mari, que é esse fundinho... Não, zerei já. Foi só no day trade. A gente tem um detalhezinho nesse fundinho aqui dos 5,270, que, pelo 15 minutos, pode nos dar novas oportunidades de venda no pregão de amanhã. e eu vou compartilhar isso com vocês também no estudo de mercado hoje. No mais, eu não arriscaria compra aqui no 5,240. Agora, no 5,160, aí, eu já acho mais interessante da gente tentar uma comprinha ali pra swing trade. Tá bom? Tá. Passando para o foguete, que tomou um tapinha hoje. S&P. Ao longo do dia, ele tomou um sustinho, né, Mari? Parecendo que ele ia crechar circuit break. O que acontece? Volta tudo de novo. Sem novidades no S&P. Ele segue rumo máximas históricas. A nossa região do suporte tá muito pra baixo ainda. Então, mesmo que ele venha cair até... Ele venha cair 100 pontos aí, não vai mudar absolutamente nada na tendência de alta. Tá bom? E o Small11, apesar do 2 de alta, Mari, não mudou nada, né? A gente voltou pros níveis de preço que a gente tava negociando na segunda-feira, tá? Então, enquanto o Small não se manter acima dos 98,50, a trajetória, pra mim, é de queda pra região dos 93,94. Estamos conversados, Mary? Sim, ótimo, ótimo dia. Pelo menos foi um dia de alívio. Mas vamos pra amanhã, que vai ser um dia importante com payroll. E semana que vem também será uma semana bem importante que a gente tem reunião do FED com apresentação das projeções, tem CPI. Então, as emoções não terminam aí. A Roseira vai chacoalhar, então, né, Mari? Vai. No mais, pessoal, já vou me despedindo porque amanhã eu não faço fechamento com vocês. Pra quem é de Minas, tem um casamento lá em Ouro Preto, então, pra não pegar a estrada à noite, meu queridíssimo amigo Julierme vai me cobrir aqui. Mas estaremos juntos na live de trading durante o payroll. Mari vai aparecer lá pra fazer uns comentários, certamente, né, Mari? Sim, vou falar sim. Precisamos bastante. Então, já desejo a todos um bom final de semana. tá? Descansem, aproveitem e segunda-feira vamos estar de volta e amanhã também estaremos aqui acompanhando mais um pregão com vocês. Obrigado por mais 10 horas de live TC Trading, né? Uma honra ter passado mais um dia ao lado de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mari, uma boa quinta. Hoje é dia de tomar um vinhozinho, né? Então, um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus, boa noite.